Fala pessoal do Bateras BR, tudo certo? A dica de hoje é sobre acentuação. Vou passar uma dica do que eu uso muito, que é a acentuação de 4 em 4 tempos. Independente da célula que você usa, semínima, cocheia, tercina, semicocheia e cestina, você acentua ela sempre de 4 em 4, assim. Certo, e nesse caso eu usei o single stroke, então você tem um tempo primo e dentro desse tempo primo você acentua sempre de 4 em 4, mesmo se você estiver fazendo cocheia e for para a tercina, for para a cestina, certo? E dá para fazer isso com o double stroke também, papamama. Paradido. Certo, então essa técnica de acentuação de 4 em 4 eu uso para fazer solos, para fazer perfis e agora vou tocar um pouco usando isso e também usando o single stroke, o paradido e o double stroke, vou acoplar tudo. Valeu!